Hello students, how are you? I'm fine with you. Estou bem, e você? In the page 76, página 76, review 7. 7 and 8, ok? Ok? Eu pedi, a gente trabalhou isso em sala de aula, 7 e 8, porque este assunto é só vocabulário, não tem parte gramatical a não ser I like e I don't like. Eu gosto e não gosto, que isso a gente já deu desde o início, lembra? Bom, então aqui ó, review 7 e 8, number 1, look at Alice's to-do list, observe a lista de afazeres de Alice, write the answer to the question, escreva a resposta para as questões, ok? Para as questões, where is she going? Where is she going? Onde é que ela vai? Ok? Aqui está a lista de Alice, de Alice, to-do list, lista de afazeres. Um dia é que ela vai tomar café com a Amanda, in the bakery, in the bank, or in the cafe? E lembra que eu disse que a única palavra no inglês que tem acento? Café, e você, esse café aqui, você não bebe não, você entra, senta e come. Ok? Café. Café de beber é o coffee. Onde é que ela pega dinheiro? Onde é que ela pega dinheiro? Get money. Get money. Onde é que ela pega dinheiro? In the bakery, in the bank, or in the park? In the bank. Bank. Let us see. Buy a new church. Buy a new church. Or buy a new louse. Or buy a new tie. Onde é que ela vai comprar uma blusa? Uma camiseta? Hum? Uma camisa. Onde é que ela vai comprar? A loja. In the bakery? In the park? In the restaurant? Ou story? In the story. Story. Ok. Story. Na loja. Story. Story of clothes. Loja de roupas. Ok? Buy bread. Onde ela vai comprar pão? Buy bread. Bread. Pão. In the bakery? In the restaurant? Or in the park? In the bakery? In the bakery? Padaria. take band to do ou excuse me take band to do de levar a banque para para o parque ou restaurant onde tem brinquedos parque em de parque heavy pizza comer pizza o irmão et genaros onde é que a gente vai para onde é que ela vai comer pizza com a mamãe dela no genaros o que é o nome de que genaros no genaros restaurant ok o estourante o o nube tiu nessa e met de pois o evo nem o escute e marque os lugares com os seus nomes apropriados ok Little a, little a, the bank is between café and store, between café and store, the bank is between café and store, o banco está entre o café e a loja, café e a loja, this is bank, little a, the small, the small across the park, the small across the park, the small across the park, there is a shopping, you need to atravessar a praça, ok? So, little b is mall, little b, mall. So, little b is store is next to bakery. The store is next to bakery. A loja está próxima da padaria, ok? Next to, próxima. Little c. And the bus stop in the park. The bank, or the bank, não. Bus stop in front of the park. In front of the park. A parada de ônibus está na frente do parque, ok? Little d. A parada de ônibus. In front of. Na frente. Ou em frente, né? In the page 77. In the page 77. Number 3. Cycle food and drink itens. Comidas. In the world is pro. Circule as comidas e bebidas, os itens de comidas e bebidas, das palavras no espiral. Espiral isso aqui, ó. Espiral. Tá? Vamos ver como é que fica aí? Vamos circular comidas e bebidas. Toes. 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 Chocolate. Coffee. E bebida. Temos chocolate. Coffee. Coffee. Comida e bebida, tudo de rosa. Ok? E bebida. Só o chocolate que pode ser de comer e de beber. Tem o Nescau, né? Que vocês gostam também. Que se chama chocolate. E de beber também tem o café. Coffee. Olha como é que escreve café de beber aí, ó. C, O, F, 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 E, E. Coffee. Ok? Ah, deixa eu dar um vocabulário pra vocês. Bread. Strawberry. Rum. Rum. Presunto. Cheese. Chocolate. Coffee. Egg. Ok? Faltou aí, sabe por quê? Pie. Torta. Torta. Aí não tem uma torta. Write the words. Number four. Write the words from activity three in the chart. Sobre, ó. Sobre, ó. Nós vamos escrever as palavras da atividade três. Ok? Ó. Aqui, ó. In the chart. Food. Comida. Drinks. Bebidas. Food. Comida. Drink. Bebidas. O que é que tem de comer ali? Cheese. Cheese. Bread. Ham. Egg. Strawberry. Pie. Chocolate. Para beber. Chocolate. Chocolate. And coffee. Number five. Write the food and drinks you like or don't like. If you like, happy. Carinha feliz. Ok? And you don't like, que você não gosta. Carinha triste. Ok? O que é que você gosta? Cheese. Queijo. Bread. Pão. Mississippi. Presunto. Egg. Ovo. Strawberry. Pie. ч所ata. Chocolate. Chocolate. Você gosta ou você não gosta? Se gosta, here If you don't like E se você não gosta, here If you like, here If you don't like, here Em chocolate and Café, chocolate and coffee Do you like? Yes or no? Você gosta ou você não gosta? Do you like Ou you don't like? Ok? Faça sua lista I like everything Eu gosto de tudo Tudo mesmo I love café I love café Bye To next class